Chove, chuva, chove sem parar Chove, chuva, chove sem parar Sembra que a quanto mi dicono Tu stia pensando di tornare qui Como um bom bocado pra te demorar Como um brigadeiro pra te lambuzar Para você eu guardei Um amor infinito Para você procurei O lugar mais bonito A beleza um bivisou Vespa fabricando o mel Guardo teu tesouro, joia marrom Raça como nossa cor Perguntei ao Renato Teixeira qual é a maneira da vida brilhar E ele diz Acendendo a fogueira, pegando uma estrela e jogando no mar E ele diz Acendendo a fogueira, pegando uma estrela e jogando no mar What is love? Baby, don't hurt me Don't hurt me No more What is love? Baby, don't hurt me Don't hurt me No more Here I am Spending the best years of my life on you There you go Taking the stream from out of my floor Ah 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 E aí